Nosso próximo passo é a criação do primeiro fragmento dessa área de gerência de cartões, que é o fragmento de lista, exatamente isso aqui, o que contém é lista. Que eu vou repetir, também é um formulário, tá? Apesar da lista, você tem o botão de remover, que basicamente segue todas as características de um formulário, que você vai ter que entrar com a senha, enfim, esperar a remoção do back-end para ter o feedback no Android e tudo mais. Então, lista de cartões de crédito. Nosso primeiro passo é atualizar o arquivo de strings e depois já atualizar o botão de remover. Vamos direto ao arquivo de strings, que é bem simples, certo? E é estático. Vou repetir, dados estáticos, principalmente XML, eu não vou ficar aqui fazendo do zero, porque não vale a pena, não tem ganho nenhum. É só a gente copiar e colar mesmo, ok? E se você quiser uma explicação um pouco mais avançada, e que eu não falei aqui do que tinha... Explicação, no caso, do componente que estivesse sendo abordado, e eu não falei em vídeo, você pode vir no artigo, deve vir no artigo, que, como eu sempre falo, que eu enfatizo, o artigo tende a ser um pouco mais completo e, obviamente, deixar a sua dúvida aí que eu vou estar respondendo. Ctrl-C, vamos vir aqui no nosso arquivo de strings. Cadê o res, values, strings, show de bola, vou colocar aqui embaixo. Definido, né? Lembrando que esse arquivo aqui, essa configuração que a gente pegou de string, é uma configuração que a gente já consegue ter acesso direto do nosso protótipo estático. Um outro detalhe, né? Deixa eu vir aqui... Você está vendo que tem aqui o cartões e novo, eles estão com aquele... Só a primeira letra em caps, em maiúsculo, restante em minúsculo. Isso aqui foi um vacilo que eu tive na hora de definir o protótipo estático, porque se você for lá no e-mail, e-mail e senha, está certo. Não é que está certo, é uma configuração esperada. Tanto que se você quiser mudar essa configuração, a gente está utilizando o robôto aqui e a fonte também é robôto aqui. Só que aqui eu coloquei maiúsculo e minúsculo. Aqui foi tudo maiúsculo. Se você... Por padrão, quando você trabalha com tabs no Android, as letras vão ficar todas em maiúsculo. A gente consegue mudar isso? Claro que a gente consegue. A gente consegue mudar qualquer coisa. É a gente que está codificando. Mas o certo não... No caso, o certo definido nesse projeto seria não mudar. Eu, por algum vacilo, eu fiz isso daqui. Então vai ser cartões e novo, tudo maiúsculo também, com o robôto. A única parte que a gente ia mudar da área de topo, da barra de topo, foi essa parte aqui de título. E a gente já mudou, ok? Então foi um vacilo meu aqui, vai ser tudo maiúsculo mesmo, certo? Se você quiser mudar no seu projeto, se você estiver com dúvida, deixe aí no comentário que eu te falo como é que você faz, ok? Mas é tranquilo, você vai trabalhar com tema, definição de tema. Show de bola. Aí agora a gente vai o quê? Para o nosso botão remover, que basicamente a gente vai ter que definir um background para ele, que é uma coisa que a gente já fez inúmeras vezes aqui, certo? E é aquilo. Código estático, a gente vai estar copiando. É bem simples. Se você tem dúvida do botão remover, esse camarada aqui, você está vendo que tem uma bordinha arredondada, o fundo é vermelho, ele também não é... Se bem que a gente não vai estar trabalhando com isso, né? Com o paging dele, com a altura e a largura, e com o paging sim, mas com a altura e largura, nem com o paging, né? Nem com o paging, nem com a altura e largura, e o arquivo que a gente vai estar criando agora, que é o arquivo de background. Isso aqui a gente vai definir direto nele, certo? Mas precisa sim da definição do background, vermelho, com borda arredondada, com ponto arredondada, enfim, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Aqui a gente vai ter que colocar essa cor, deixa eu colocar o nosso colors. Vou vir aqui, colors, vou colocar aqui no final, light red, certo? E aí o nome do arquivo vai ser btxml, btremovexml. Aqui está a definição, deixa eu copiar. Estático é ctrl-c, ctrl-v aqui no nosso projeto, btremove, a gente vem em drawable, certo? Vou criar aqui, vou colocar filename btremove.xml, deixa, select, o que tiver aqui você pode deixar porque a gente já tem o código na nossa área de cópia, né? Show de bola, está definido o background do nosso button, certo? Vamos voltar aqui no nosso roteiro. Tema para rótulo de item, vamos definir essa parte também aqui logo, ok? Rótulo de item é esse cara aqui, bandeira, número, nome. Eles são idênticos, né? Então, a gente já consegue evitar muitos problemas aí de repetição de código, nesse caso, colocando, criando um tema com tudo que é igual entre eles e depois só vinculando esse tema, esse estilo, né? Nesses rótulos, ok? Lembrando que a gente está falando aqui de um layout xml que a gente também vai estar tirando direto do artigo e colocando o nosso projeto. Nós vamos codificar mesmo do zero os trechos dinâmicos, ok? Então, seguramente eu posso vir aqui no nosso tema, rótulo de item, vou pegar aqui, vou copiar esse nome, deixa eu vir aqui direto, nem precisa de copiar o nome, né? Porque eu vou criar o tema, é esse camarada aqui, ó. Basicamente, a gente define a largura, a altura, margem write, margem range, end também, né? Porque essa definição aqui, end, é para quando muda de, no caso, você sai do ocidente para o end, tem alguns locais que o write vai estar errado, né? A definição write. Então, ele pede para você colocar o end também. No nosso caso, isso não vai acontecer, a gente só colocou por causa que o link do Android Studio fica enchendo o saco, pedindo para colocar, então vamos colocar logo. E, por que não? Pode ser que aconteça, mas é que o nosso projeto vai ficar rodando só no Brasil mesmo, certo? A não ser que você precise para rodar lá no Irã, enfim. Ctrl-C, vamos ir aqui no nosso tema, styles, vou colocar lá no final, certo? Show de bola, test, view, form, item, list, label. Então, list, label, esses camaradas aqui, ó. Está definido o tema, obviamente que eles vão ter uma parte que é própria deles, principalmente o texto, né? O rótulo, a bandeira, a número são diferentes, mas outra parte definida e aí a gente vem para o layout, né? É que eu explico mais um pouco, tchê, blá, 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 ok? O layout é bem simples e já vamos estar fazendo uso de card view, né? A gente não usou card view em nenhum momento. Chegou a hora, já vou criar aqui o credit card item xml, vou vir aqui em layout, vou fazer de outra maneira que eu sempre faço, eu não faço dessa maneira de ficar indo lá em new e tudo mais, eu prefiro vir aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, credit card item, ok? Deixar aqui, e aí, ó, vamos copiar nossa estrutura bem, deixa eu vir direto para o diagrama, que é mais fácil de entender, ó. Basicamente é o card view, aí a gente vai precisar de um outro view group para a gente poder posicionar as views, certo? E aí, como a gente está falando de um layout que vai ser carregado em inúmeros itens de de framework de lista, mesmo utilizando o padrão view holder, né, que reaproveita essas views, é bom você ser muito eficiente e não fazer, por exemplo, trabalhar com um monte de view aninhado uma na outra, enfim. Utilize o máximo possível ou o RelativeLayout ou o ConstraintLayout, que é onde você vai conseguir posicionar todo mundo certinho, sem precisar de ficar com várias views aninhadas. Aqui eu estou utilizando o RelativeLayout, que foi bem mais simples, e também é eficiente, nesse caso aqui, que é o RelativeLayout de item de lista, ok? Com o ConstraintLayout também seria muito possível fazer isso daqui tudo, certo? Só que, obviamente, que com mais, no meu ponto de vista, você ia estar utilizando bem mais atributos para posicionar essa galera aqui, beleza? Então deixa eu copiar aqui esse trecho estático, que também parece que não está simples, mas está simples sim. Ctrl-C, vem no nosso layout, done, feito. Lembrando que o nosso background já está definido, vamos colocar o background, e o background dos rótulos, o tema dos rótulos também está aqui, sendo utilizado somente nos rótulos, ok? Show de bola!